Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo especial Isso mesmo galera Olha só o que chegou pra gente Isso aqui pode ter certeza Que são vocês Que dão essa força aqui pro canal Mas antes de falar dessa plaquinha Antes de abrir ela, ela tá lacrada ainda Fiz questão de abrir e eu queria Compartilhar esse momento com vocês Galera, é o seguinte, vamos falar um pouquinho do canal Eu criei esse canal Como eu já falei em uma live anteriormente Quando fez 100 mil No dia que fez 100 mil eu fiz uma live Tinha até um bolinho, acho que muitas pessoas viram aí Não sei se vocês chegaram a ver Mas eu falei que ia fazer um vídeo Da plaquinha, ela chegou e eu tô fazendo esse vídeo Galera, é o seguinte, o canal Hoje, graças a Deus Tá com 115 mil Avançou bastante Desde quando a gente fez 100 mil Foi um dia desse, já tá com 115 Então assim, tá crescendo bastante Graças a vocês, pelo nosso trabalho Por tudo que a gente tem Feito, né De coração pra vocês E vocês têm aceitado isso aí também E têm dado essa força, né Nos comentários, nas críticas Em tudo, então tudo isso acaba crescendo Bom O que eu quero te dizer Não é fácil ter um canal Não é impossível ter um canal Quando eu comecei o canal Eu tinha uma ilusão Nossa, vou fazer um canal E o negócio vai ser bom Só que Quando eu comecei a ver Youtubers na área de enfermagem Eu me desanimei Porque a galera tinha 20 mil 30 mil Poucas pessoas tinham 100 mil inscritos Ninguém Pelo menos até hoje não tem ninguém Com meio milhão Um milhão Eu falei Cara, esse negócio não vai dar muito certo Aí o que acontece Tinha uns 300 inscritos 300 inscritos Então, ou seja Fazia vídeo Dava 9 views 16 views E gente Você não tem noção Tanto que isso desanima a gente Tá Porque você Nossa, esse conteúdo aqui vai ser legal Você dá uma revisada Você lê alguma coisa E tal Aí você olha lá Poucos views Enfim Mas é normal, tá gente É, o começo não é fácil não E eu pensei Cara, não vou mexer com isso mais não Tem mais coisas pra fazer E parei de colocar vídeo Pode observar Que no início do canal Os vídeos são de oxigenoterapia Fiz uma série de oxigenoterapia Inclusive até atualizar ela Tá gente Em breve Eu soltei os vídeos E sumi também O negócio não deu bom Pouca gente vendo os vídeos E tal E eu desisti Desisti assim, né Falei Cara, vou deixar isso quieto Esse negócio aqui não Se eu fosse humorista Contasse piada Ou fizesse outras coisas Pode ser que O negócio ia O negócio de mexer com saúde Não vai não Bom O tempo se passou Um belo dia Eu tava olhando O YouTube lá E falei Vamos ver como é que tá meu canal Galera Quando eu olhei Olha bem Eu tinha 900 inscritos Nossa 900 inscritos Aí eu já pensava Em 900 pessoas Caramba 900 pessoas inscritas No canal E eu tinha um vídeo De oxigenoterapia Que ele tinha 10 mil visualizações E eu Nossa 10 mil visualizações Aí na hora Eu já pensei em pessoas 10 mil pessoas Viam o vídeo Nossa Muita gente Vou voltar a fazer vídeo Vou voltar a fazer vídeo Aí comecei de novo Aí eu Comecei a colocar vídeo Só que assim Era um Dois por semana Um, dois E foi indo E os vídeos Daquele jeito Ruim Porque o vídeo Deu 10 mil Porque ele viralizou Hoje eu sei o que é um vídeo viral Você coloca um vídeo Você nem imagina O vídeo começa a subir muito rápido Porque o YouTube Começa a fazer uma entrega Muito boa daquele vídeo Porque Não sei como é que funciona Muito bem ainda Se é a procura Eu sei que o vídeo De vez em quando A gente tem um vídeo viral O negócio vai embora Viral pra mim Que tinha Vídeo com 370 views Então um vídeo de 10 mil Era viral pra mim Naquela época Nossa 10 mil visualizações Bom E aquele ali me deu gás De novo E eu falei Cara eu vou Nem que seja pra mandar certo Mas eu vou E eu doido pra chegar A mil inscritos E vai dizer Nossa Eu quero ter mil inscritos Aqui E eu Mandando pro Eu lembro direito Mandava pro Facebook Mandava Mandava pra grupo De Whatsapp Gente olha só Fiz um vídeo novo E tal E o negócio foi crescendo Lento Foi crescendo lento O negócio não ia de jeito nenhum Mas cara Eu vou colocar Eu acho que eu tenho Um conteúdo bom Porque a gente sempre acha Que o vídeo da gente Não é bom Eu sempre falo isso E qualquer pessoa que grava Tem essa mesma sensação Ah eu acho que o vídeo Não ficou legal Acho que o vídeo não ficou bom A gente sempre acha Então eu falo assim Cara mas Eu tenho chance De fazer um vídeo bom Mas parece que o vídeo não é bom Não é isso gente Você Se você quer montar um canal Se você quer montar um Instagram Ou algo do tipo Entenda O início é assim mesmo Não quer dizer Que seu conteúdo seja ruim É a entrega dele Que é ruim E a entrega dele Depende de algoritmo Depende de Nossa De um monte de coisa Então ou seja O começo ele é É assim mesmo Hoje eu olho Para alguns vídeos Cara por que esse vídeo Não bombou Porque na época Eu tinha poucos inscritos O vídeo não foi embora Não foi entregue E é claro Que o vídeo vai ser muito bom E eu vou ter que fazer Um vídeo dois Se eu quiser que Mais pessoas tenham O conhecimento Ou a visualização Daquele vídeo Galera e foi Chegou 2019 O ano passado Março de 2019 Sabe uma coisa Eu vou começar a fazer vídeo Com mais práticas ainda Vou fazer o vídeo Com mais prática Porque eu tenho dificuldade De achar vídeos com práticas Com detalhes Eu vou tentar Gente Comecei a fazer vídeo Com prática O negócio foi indo bom Foi indo bom Eu falei Gente Vou colocar três vídeos Por semana É difícil Três vídeos por semana Gente Olha Você tem que fazer o vídeo Não pera Você tem que pensar no tema Fazer um rascunho Né A maioria das vezes Você faz um rascunho ali Um script Fazer o vídeo Editar Subir Fazer capa Colocar tags Descrição Tem mais coisas Você só precisa entender Três vídeos por semana Você é quase um emprego Você quase trabalha Pro YouTube Né E o negócio Só que o negócio Foi dando resultado Nossa Eu tô com quatro mil inscritos Nossa Quatro mil inscritos Tá Legal Cinco mil Nossa Dez mil inscritos Nossa Dez mil inscritos Já fiquei feliz Nossa Dez mil inscritos É muita gente E os vídeos começaram a ficar bons Trezentas visualizações Quatrocentos Quinhentos Né E foi legal Aí quando eu falei assim Gente Vamos tentar Vamos tentar Um vídeo por dia Gente Olha Desafiador Tentei Fui Aí chegou uma época Que eu não tava dando conta Eu falei Cara Vai Vai ter que dar E eu vou ter que me desdobrar Então tem dia que eu gravo Cinco vídeos no dia só Pra Porque é tanto de vídeo Depois eu vou editando Depois eu vou fazer Não consigo fazer tudo E gente Eu tô até hoje Colocando um vídeo De segunda a sexta Não é um por dia Uma vez eu tentei Fiz essa loucura De colocar um vídeo por dia Sábado, domingo, segunda Gente Por causa eu fiquei louco Eu achei que a vida Era só YouTube Mas enfim Graças a Deus Me deram conselhos É E os vídeos de final de semana Não tava legal também Então eu falei Ah vai ser de segunda a sexta E vamos ver E hoje A gente mantém de segunda a sexta Gente Então começou a subir rápido Eu lembro Que um dia desse Eu fiz 20 mil inscritos Rapidinho Cheguei a 30 40 50 Eu até fiz um post Lá no Instagram Aqui também Na comunidade No YouTube 50 mil Nossa 50 mil Metade de 100 Se eu chegar a 100 Vou ter a plaquinha Vou ter a plaquinha E tal E eu falei Cara Vou fazer Vou esparçar Gente De 50 pra 60 Foi um pulo Eu comecei a ter Menos de 10 mil Pessoas sendo inscritas Nos meus vídeos Em um mês O negócio começou a ir Em alta velocidade Um dia desse Eu tinha 50 Depois Quando eu vi Já tava com 100 A gente foi muito rápido Mas não é fácil A gente recebe Muita porrada Muitos comentários Tem gente que não viu O vídeo direito Já tá porrada Fiz alguns vídeos Sem luvas E eu avisei Gente Tô fazendo esse vídeo Foi um dos primeiros vídeos Tava me habituando Com câmera Uma coisa é você dar aula Uma outra coisa é você fazer vídeo E uma outra coisa É o alcance que você vai dar E outra coisa A pessoa tá interpretando o vídeo Então assim Não tem muita porrada Normal isso acontecer Se você Não ouvir As críticas Você não cresce também As críticas Elas são boas Ou seja A partir de agora Todos os vídeos que eu faço Com prática Eu tento fazer com todas as EPIs Justamente pra Fazer um vídeo O mais certo possível E mesmo assim Vai ter crítica Sempre Galera Chega de enrolação Vamos abrir Uau Olha só Uhul Vamos ver o que tem aqui dentro Nossa Aqui tem um plástico É uma espuma Tá gente Uma espuminha Mas eu vou guardar Esse aqui né gente Não é todo dia Que chega uma plaquinha Do YouTube pra gente Vou ver o que tá escrito aqui Nem sei o que tá escrito aqui Parabéns por atingir Um marco No número de inscritos Olha só que legal Temos a alma De compartilhar E reconhecer A sua conquista E desejamos Que sua experiência Sera excepcional Esse prêmio foi Expensionado Embalado com todo Cuidado por Rich Rich né Rick Rick né Se seu prêmio Foi danificado Durante o envio Caso tenha Alguma pergunta Entre em contato Conosso Tem um e-mail aqui Do pessoal Da Google Legal Aqui tem uma É uma CEO do YouTube Susan Nossa Fala ruim Susan Vol Você acaba de realizar Um feito Que poucos criadores De conteúdos Do YouTube Já conseguiram A incrível Marca de 100 mil Inscritos No seu canal Sabendo que os números Do YouTube Costumam crescer Bastante Mas Esperamos que você Não perca a noção Da realidade Por trás desse marco De 6 dígitos Cada Uma das pessoas Inscritas No seu canal Gostou do trabalho Que você realizou Você as inspirou Desafiou E ou divertiu Você alcançou Você alcançou Esse marco Um trabalho duro Perseverança E provavelmente Um senso De humor Saudável Essa conquista Será sua Para sempre Gostaríamos De demonstrar Nosso reconhecimento Pelo seu trabalho Com o prêmio Prata Para criadores Um pequeno Símbolo Da nossa Consideração E do nosso Respeito Sabemos que você Não cria conteúdo Esperando receber Algum troca Você o faz Pela vontade De criar E compartilhar E compartilhar E também Porque encontrou Um público Que se importa Estamos ansiosos Para ver as suas Próximas criações A marca de Um milhão De inscritos Pode parecer Um pouco distante Mas Você está perto Dela Do que imagina Estamos torcendo Por você Parabéns Atenciosamente Suzano Olha Ela está me dando Desafio Gente A senhor No YouTube Quer que A gente Chega a um milhão E é com vocês Para ajudar A gente Aqui agora Só com vocês Imagina A gente está Com um décimo De um milhão Muita gente Muita gente Galera Olha só Que legal Vem com o Plastiquinho Aqui Olha só Prática Enfermagem Legal Olha só Muito bacana Deixa eu tirar daqui Para pegar nela Acho que está dando Reflexo Porque ela está Dando plástico Olha só Nessa plaquinha Não sei se está dando Reflexo Deixa eu tirar Daqui de dentro Depois a gente Limpa O seu folclito Põe na parede Não sei onde vai ser Olha só Gente Que legal Obrigado Gente Isso aqui Tudo Com muita certeza São Vocês O esforço Que vocês Tiveram aí Para nos apoiar Enfim Essa plaquinha Não é só minha Ela é de vocês Tá bom A prática Enfermagem Ela está aí Com vocês Então olha só Que legal Prática Enfermagem Na plaquinha Nossa Muito show Gente Muito 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 bacana Estou muito feliz Né Poucos youtubers Na enfermagem Tem essa plaquinha Pode olhar Poucos youtubers E a gente tem que Torcer para que mais Pessoas chegam Para a gente ter Mais conteúdo Para a gente Não ter só Uma pessoa Gente Olha só Que inveja Olha só Eles colocaram aqui Recognize your team Organizaram a sua equipe Olha só Mandaram a minha plaquinha E tipo assim A plaquinha de um milhão E a falta de dez milhões Né Tipo Que é tipo Um diamante Né Enfim Então Olha só o desafio Que eles estão querendo Galera Muito muito obrigado Tá Eu vou colocar Essa plaquinha Em algum lugar Não sei ainda Onde Como é que vai ser Mas acho interessante A gente fazer alguns vídeos Com essa plaquinha agora Dando aquele destaque Então Porque você participou Do canal até aqui Então você faz parte E eu acho que a gente Precisa Fazer alguma coisa bacana Então Eu vou pensar em alguma coisa Coloca aqui nos comentários Tá O que você achou O que você Acho que a gente deve fazer Deve criar um ambiente Pra gente gravar Enfim Vai colocando a sugestão assim Beleza galera Então é isso aí E espera amanhã Às 17 horas Para o nosso vídeo Que está muito show Falou Tchau